Júnior Alonso, Atlético e Krasnodar, os dois times, hoje oficializaram a transferência. Vai jogar no futebol russo o Júnior Alonso, como a gente já vinha destacando aqui na Itatiaia, num valor próximo de 50 milhões de reais. O Galo teve um lucro importante aí desde quando contratou o Júnior Alonso com essa venda agora. Faltam só exames médicos para o Júnior Alonso. E o Galo se aproxima de anunciar o Diego Godin, uruguaio de 36 anos, está se desvencilhando lá do Cagliar e da Itália. E sobre treinador? São três nomes. A lista diminuiu, Cirilo e Simões. E, amigos, a gente falava numa lista de seis nomes. Essa lista, pela apuração da Itatiaia, agora está restrita ao argentino Eduardo Berizzo, que falamos ontem no apito final, trouxemos aqui a notícia em primeira mão, o ex-treinador da seleção paraguaia, 52 anos. E os portugueses ainda estão na mira. Carvalhal não se decidiu completamente, pelo que a gente conversou com pessoas da cúpula atleticana. E o Jorge Jesus, a gente tem que lembrar que ele pediu dez dias. E o Atlético anunciou ontem, em comunicado, que espera dar boas novas, foi essa a expressão que o Atlético utilizou, para treinador até o fim da próxima semana. Coincide com os dez dias do Jorge Jesus. Então, são três nomes. Para sair daí, o técnico do Atlético, Berizzo, Jorge Jesus ou Carvalhal. Continuamos acompanhando, Cirilo. Ações do Atlético no mercado da bola.